Malta do aço, como é que é? Malta, eu não sei se consigo lançar este vídeo hoje, mas em princípio vou conseguir, e é só para abordar um tema rápido, se não vai ter corte, não vai ter nada, vou tentar perceber com vocês qual é a necessidade disto, qual é a necessidade. Malta, se vocês viram o meu Instagram e a minha página de Facebook, eu ontem anunciei que ia gravar um dos carros dos meus sonhos, o carro esse que era o Nissan Skyline 35, branco, matrícula estrangeira, nunca vi a matrícula nas fotos, mas pensava que era um carro suíço, e eu fiquei naquela, carro suíço, um rapaz do norte, perfeitamente normal, porque a malta que vem da Suíça é que tem sempre aqueles canhões mais carregados, e a malta do norte é que tem sempre esses canhões mais carregados, já estou habituado a isso. E o rapaz mandou um e-mail, um tal de André, que vinha, fazia 400 e tal quilómetros, vem vir cá, gravar o carro comigo, gosta muito dos meus vídeos e tudo. Até aí também, muito bem, não era o primeiro e creio que não iria ser o último, porque vem muita malta do norte para gravar comigo, gosta dos meus vídeos, gosta da minha maneira e até prefere gravar comigo do que com outros youtubers do norte, e às vezes se passa o mesmo com youtubers como o pessoal que quer gravar carros do sul, prefere os youtubers do norte, até aí tudo bem, cada um prefere os seus youtubers, não tem stress. Agora, o rapaz disse que vinha cá, fazia estes tal quilómetros, deixava a mulher em Vila Franca porque tem lá a família, gravava comigo e depois ia lá almoçar e tudo muito bem. Até aí tudo certo, um discurso perfeitamente normal e perfeitamente plausível. Eu pedi-lhe o número de telefone e dei-lhe o meu número de telefone. Número esse, português, que eu tentei ligar, ligar, ligar e nunca deu. Ou seja, acabámos por não falar por telefone e falámos por WhatsApp. Eu achei logo estranho, mas o número não dava para telefonar nem receber chamadas, ou seja, ele dizia que não me conseguia telefonar nem receber as minhas chamadas, dava um género de número impedido, mas a gente conseguia falar por WhatsApp. Então, tufenámos-se por WhatsApp. Ontem à noite o rapaz ligou-me por WhatsApp a combinar as coisas, a hora, a dizer-me que ia arrancar às quatro e pouco da manhã para vir com calma, para não gastar muita gota, deixar a mulher na casa dos familiares e vir gravar comigo. Tudo muito bem, tudo muito certinho, combinámos tudo, mandou-me fotos do carro, mandou-me vídeos, disse que se ia deitar cedo, para fazer a viagem descansada, sem sono e tal, até aí tudo muito bem. Eu, como vocês viram, eu anunciei que ia gravar um desses carros e o meu amigo Milton do Sobre Rodas, grande abraço Milton, ficou logo desconfiado que poderia ser um carro desses, que ele sabe que eu adoro esse carro e nunca gravei nenhum, ligou-me e disse, olha lá, tu vais gravar um GT-R branco assim, 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 vou. Não vais não, porque esse gajo marcou comigo ontem, ontem, sexta-feira, e não apareceu. E eu, não apareceu. Não, não apareceu. Marcou, marcou, chegou à última hora, deixou de responder a mensagens, deixou de responder ao WhatsApp e desapareceu. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas, não disse nada, ele lá à meia-noite e pouco voltou-me a mandar mensagem, epá, então ainda estou acordado e tal, então até amanhã e tal, pronto, até amanhã. Ah, e ficámos acordados assim, que se ele chegasse mais cedo do que suposto, para me ligar por WhatsApp, eu ia deixar a neta ligada a noite inteira, para me ligar por WhatsApp, porque, epá, se ele imagina que ele chegava às sete e tal da manhã, não ia estar aqui à espera até às nove horas, que era o nosso combinado nove, nove e pouco gravado. Eu disponibilizei e disse, não, não, epá, eu vou acordar cedo, de qualquer maneira, que eu tenho aqui uns vídeos para editar e vou acordar cedo, liga-me que eu vou estar acordado. E assim foi. Era sete da manhã, sete e pouco, o homem ligou-me. Eu estava, pensei a editar uns vídeos, atendi, pá, olha, já cá estou, vim só aqui a um café, comi qualquer coisa, estava com fome, discurso perfeitamente normal. Eu arranquei, vesti-me e tal, estava coequinha a editar os meus vídeos, agarrei numa minha sacola de câmeras, vim cá até com ele. Né pá, não apareceu, nada. Mandou-me ainda uma foto a dizer, eu estou aqui, exatamente do sítio onde eu estava, onde eu lhe disse que estava, portanto, ele facilmente foi ver a net, onde é que era, e viu onde é que eu estava, deve ter sacado uma foto, ah, eu também estou aqui e tal. Resumindo, andámos aqui a trocar umas mensagens, estou aqui, não sinceramente, para quê? Para que se dar ao trabalho? Dizer que tem um carro que não tem, dizer que vai vir a um sítio que não vai, dizer que está aqui quando não está, fazer, pá, fazer-me acordar cedo. Eu acordo sempre cedo, eu tenho vídeos para editar, eu tenho coisas para fazer, pela piada de me acordar cedo, malta, eu acordo às seis da manhã todos os dias, de segunda a domingo, de segunda a sexta para trabalhar, sábado ou para gravar ou para editar, e domingo a mesma coisa, estou habituado a isto. Pá, não fizeram a minha filha levantar-se da cama, porque como eu ia ontem, sabia que eu já tinha coisas para fazer, ontem deixei a minha filha, a minha mãe, pá pequena, não ter que acordar sempre àquela hora, portanto, não acordar a minha filha, porque isso é que me ia deixar puto, era eu fazer acordar a minha filha às sete da manhã para levar a minha mãe, fazer acordar a minha mãe às sete da manhã para receber a minha filha, e vir aqui e não ver nem carro nem pessoas, isso é que me ia deixar um bocado lixado, porque a minha filha não tem que levar com as vossas estupidezes. Eu acordar cedo e ir para ali fazer figura durso, pá, já fiz mais que uma vez, acontece, não tenho stress nenhum com isso, eu lido bem com isso. Agora, fazer a minha filha passar por isso é que não, felizmente eu deixei a minha filha ontem e ela hoje não teve que mamar com essa bucha, senão isso é que me deixava puto. Agora, mano, qual é a necessidade, meu? Digam-me aí nos comentários, qual é a necessidade da malta fazer isto de, epá, eu estou aqui a andar às voltas só para poder fazer o vídeo, portanto, se eu passar várias vezes no mesmo sítio, não reclamem que eu estou aqui a desabafar-me convosco, não estou percebendo qual é a necessidade de dizer um carro que não tem, ir para um sítio que não vai, não estou percebendo qual é a lógica, passei para fazer piada, qual é a piada? Qual é a piada? Eu se não fosse gravar o vosso carro, ou o teu carro, tu se que vais ver este vídeo de certeza que vais ficar todo contente, fiz ele levantar-se, eu se não fosse gravar o teu carro, eu ia gravar outro, só me lixaste de uma maneira, eu fui para ali e perdi um bocado de tempo, a única coisa que eu perdi foi tempo e vá 5K de gasol, nem tanto, e fizeste-me desmarcar um carro, desmarcado não, não tentar marcar outro carro porque já tinha o teu marcado, pronto, foi só o que aconteceu, o que vai ter que acontecer agora, é eu para a semana em vez de marcar um carro, vou tentar gravar dois para compensar esta semana, só me vais lixar aí, não vejo qual é a necessidade, não vejo qual é a necessidade, e mais, e isto, faz-me ficar desconfiado de malta séria, que efetivamente vai vir de longe para gravar, bom, eu já não sei, até que ponto depois vai ser real ou vai ser treta, mas, pá, digam-me aí nos comentários, eu vou pôr na foto de capa, a foto do GTR, para se vocês conhecerem o carro já, de outros batimentos online e depois não tem merda nenhuma, pá, digam-me isto nos comentários, se percebem qual é a necessidade, é que eu não percebo, é que eu não percebo, vai malta, desculpem-me este vídeo, foi um vídeo em tema de desabafo, perdi tempo, vocês perderam tempo, eu perdi conteúdo, vocês perderam conteúdo, sinceramente perdemos todos, não vejo qual é a puta da lógica isto, não vejo, não vejo mesmo, não há stress, o músculo está a crescer, a saúde está boa, o carro tem gosto, gás!